Bora pra análise sem spoilers do filme Abigail. E esse aqui é um filme de terror muito doido. Aqui uns bandidos, eles sequestram uma menina bailarina de 12 anos pra ganhar o resgate. Só que aí tem um problema nessa história, né? Esses bandidos não tinham ideia o que era essa menina e ela ia tocar o terror aqui nessa galera, né? E esse filme aqui tem uma sanguinolência sem fim. A gente sai do filme que é um banho de sangue. E esse aqui é um filme bem interessante, mas assim, o primeiro ato ele começa de uma maneira bem tradicional pra filmes de terror. É, o filme ele passeia ali entre os personagens, nos apresenta ali aquele grupo de bandidos. A gente vê um pouco de cada um desses personagens, entende um pouco qual é que é a personalidade de cada um, o background ali da história de cada um. Nada muito diferente do clichê que a gente tem nesse tipo de filme. Mas o segundo ato em diante ele entra numa doideira sem fim, ele mescla balé com terror. Olha, eu vou dizer pra vocês, essa mistura aqui, ela dá uma mistura única mesmo pro filme. Chega a dar uma identidade específica aqui pra esse filme que eu gostei demais, viu? Olha, realmente, cenas de horror com balé dá uma combinação bem inusitada, mas bem interessante. É, eu vou dizer pra vocês, o início do filme ali, ele é um pouco mais manjado. Pra quem gosta de filme de tecô, de suspense, tem elementos que a gente já viu em outros filmes, né? Mas do segundo ato em diante ele acaba assumindo ali alguns elementos mais únicos, ainda que bizarros esses elementos, né? Ainda assim, incorporando vários aspectos que a gente vê em filmes desse gênero também. Ó, no fim das contas, eu gostei bastante porque tem alguns momentos que são, assim, memoráveis. E eu vou dizer pra vocês, os momentos mais bizarros ali, de horror, mas visualmente chocantes, são os que eu acho que funcionaram melhor aqui nesse filme, né? O filme, em vários momentos, ele choca bastante pelo nível de violência, mas em alguns momentos o roteiro, ele se estende demais em algumas cenas, ou dá diálogos demais ali pra alguns personagens que não são tão interessantes. Então, nesse aspecto, o filme, ele é um pouco inconsistente. É, o final mesmo, ele vai embolando informações, embolando, que parece que a gente tá vendo o final do final do final do final. É, o filme, ele se arrasta em vários momentos ali, e algumas soluções aqui de roteiro também são mirabolantes demais. Mas essa é uma jornada bem divertida mesmo, e eu dei, assim, muita risada. Bom, principalmente ali nas cenas de combate, a gente tem algumas lutas aqui, que tem soluções extremamente criativas, a gente vê algumas situações extremamente surreais, mas de tão bizarras elas são divertidas, né? Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também, importantíssimo, vocês darem um like aqui nesse vídeo, e quero convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Vudog Nerd, e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E os diretores aqui são o Matt Bettinelli Open e o Tyler Gillett, que já trabalharam em franquias ali como Pânico e Casamento Sangrento. É, realmente eles conseguiram fazer um bom trabalho aqui nessa pegada, assim, de perseguição e fuga, meio slasher, bem no estilo Pânico. É, inclusive em vários momentos a gente lembra justamente da franquia Pânico, por esses elementos slasher, é bem visceral ali, o tipo de violência, a gente tem gente cortando não sei o que e sangue jorrando, então nesse aspecto a gente vê que eles empregam bastante a identidade deles aqui nesse filme, né? E eu gostei também das regras que a gente tem nesse universo aqui, que são bem interessantes. É, essas regras elas mostram ali os detalhes de como acontecem algumas mortes, que aliás são muito bem feitas, algumas são bem interessantes mesmo de acompanhar. É porque justamente o filme ele choca mais por essas cenas de violência, do que pelo uso de jumpscares, a gente não tem jumpscares aqui nessa história, né? E a gente vê mais aquele clima que vai ficando cada vez mais tenso, até explodir numa cena de violência extrema. As atuações estão boas, em especial da Melissa Barrera, que é assim, a maior protagonista aqui do filme, e ela tá super bem, ela já trabalhou com esses diretores na franquia Pânico, então ela já conhece bem eles ali, e o restante do elenco também tá bom. Bom, o que que eu vou falar aqui desse filme, né? A galera que for com a mente mais aberta, quiser um filme de terror assim, bem com uma vibe slasher, com um terror mais chocante assim, que não se leva tão a sério, provavelmente essa galera vai gostar aqui desse filme. Agora a galera que quiser um filme de terror um pouco mais sério, provavelmente essa galera talvez não curta aqui tanto o Abigail. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, pra poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Abigail é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, que são os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho